Alô, Thierry, Raquel dos Teclados Eu sou da iPhone, com uma desgramada dessa e ela bota um chifre na gente Pra selar o nosso amor, no dia dos namorados Fiz logo um crediário do celular mais caro E foi só felicidade, era nudes todo dia Uma pasta exclusiva pra nós dois na galeria Mas ela não teve, não, nem um pouco de respeito Usou o presente que eu dei pra iludir outro sujeito Que jeito eu fico agora com ela Vou tacar na parede, que se dane as parcelas Ai, 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 iPhone Já fudeu meu coração, mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone Eu fico com os boletos, você pega e some Ai, 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 iPhone Já fudeu meu coração, mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone Eu fico com os boletos, você pega e some É sempre assim, é assim mesmo Uma pasta exclusiva pra nós dois na galeria Mas ela não teve, não, nem um pingo de respeito Usou o presente que eu dei pra se exibir pro outro sujeito Que jeito que eu fico agora com ela Vou tacar na parede, que se dane as parcelas Ai, 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 iPhone Ela fudeu meu coração, mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone Eu fico com os boletos, você pega e some Ai, 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 iPhone Ela fudeu meu coração, mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone Eu fico com os boletos, você pega e some Meu plano sempre foi você Você só quer rolê, vida O meu plano é você E você só rolê Eu querendo algo sério E você só prazer Eu quero ser casal E você carnaval Eu querendo seu mel E você joga sal Pra me apostar de ti Pra me fazer desistir Eu sei que Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim É sentar Maltratar o Natanzinho Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim É sentar Mas eu gosto assim E não quer me assumir Não, não, não Não, não, não Não, não, não Natanzinho É o Natanzinho Não, não, não O meu plano é você E você só rolê Eu querendo algo sério E você só prazer Eu quero ser casal E você carnaval Eu querendo seu mel E você joga sal E você joga sal Pra me afastar de ti Pra me fazer desistir Eu sei que Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim É sentar Maltratar o Natanzinho Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim É sentar Mas eu gosto assim E não quer me assumir Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim É sentar Maltratar o Natanzinho Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim É sentar Mas eu gosto assim E não quer me assumir Não, não, não Não, não, não Ou não quer assumir O Natanzinho Não, não, não Você não quer me assumir Mas por que me passando na pazinha E não quer me assumir Falando de amor Vai lá, tu pode curtir Com quem tu quiser Que eu não tô nem aí Eu não vou me importar Com quem só me fez sofrer Eu me amo Tu só me enganou Deixa eu te dizer Nós dois já acabou Eu não vou Mais voltar Não dá mais Vai, vai pra você Eu não vou Mais voltar Não dá mais Vai, vai pra você Então vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Ana Cancinha Vai lá, tu pode curtir Com quem tu quiser que eu não tô nem aí Não vou me importar com quem só me fez sofrer Eu me amo, tu só me enganou Deixa eu te dizer, nós dois acabou Eu não vou, não vou mais voltar Não dá mais, bye bye pra você Eu não vou mais voltar Não dá mais, bye bye pra você Então vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Só quebra a cara com você, Lu Alô Fred, alô Fabrício, que canção é essa? E a traição Começa nas conversas apagadas, reagidas no Instagram com a segunda intenção A traição É um olhar da torta, um encarada maldosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico num colchão E daí? Se tem direc te chamando pra trair Mete um bloco e não arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí? Se tem direc te chamando pra trair Mete um bloco e não arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é quando tem contato físico num colchão E daí? Se tem direc te chamando pra trair Mete um bloco e não arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí? Se tem direc te chamando pra trair Mete um bloco e não arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição pra traição Traição pra ser traição Não é quando tem contato físico num colchão Ai, baby Me dá cinco minutinhos, seu colchão Oh, baby Sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vem dar cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Ai, amor Oh, baby Sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vem dar cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão Que eu resolvo essa parada, mozão Fala, amor Ai, amor Baby, tô com raiva, amor Mas te amo Você tá gostoso da raiva, vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha depois do tomatoma Você vira minha fã Baby, tô com raiva, amor Você vira minha fã Bebeu minha fã Se ele quer te peça Se ele quer te peca Cinco minutinhos você vai amar Até de manhã a gente vai ficar Olha aqui, bebeu na tazinha, ele quer te pegar Por cinco minutinhos, ela vai ser apaixonada Até de manhã a gente vai ficar Baby, tô com raiva, mas sem amor Se tu me ligar, vai ser diferente Do mesmo de sempre, tu não vai entrar na minha mente Tu pode apelar, fazer uma chamada Descendo a toalha, tu não vai me convencer pelada E o simples fato de ainda te amar Não quer dizer que eu quero, não quer dizer que eu vá Eu vou, eu vou, mesmo sabendo que não tem amor Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder, que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder, que seja em cima do seu corpo É o Natanzinho É o Natanzinho Tocando seu coração E o simples fato de ainda te amar Não quer dizer que eu quero, não quer dizer que eu vá Eu vou, eu vou, eu vou, mesmo sabendo que não tem amor Eu sei que eu vou, eu vou, mesmo sabendo que não tem amor Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder, que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder, que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou, mesmo sabendo que não tem amor E tu vai me escarar Mas o sucesso é que sai e vai Ela é o Natanzinho Girulhinha Sucesso novo, que duplo E que trio Ela quer se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu e ela tem vergonha na cara E gosta de se iludir Depois que ela aprovou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o 7 Pra ficar com o Natanzinho Não sai mais de cima de mim Vai, é que ela gosta dos cachorros, dos ovinhos, descarada, ela não senta, senta, senta E eu no tchá, 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 é que ela gosta dos cachorros, do zagueiro, descarada, ela não senta, senta, senta Eu no tchá, 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 é que ela gosta dos cachorros, dos ovinhos, descarada, ela não senta, senta, senta Eu no tchá, 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 é que ela gosta dos cachorros, do zagueiro, descarada, ela não senta, vai, senta O Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho Dessa vez eu não tô falando de amor Falou Daniel Trajano, é o Daniel Trajano Ela quis se envolver comigo, penso sabendo que eu sou um perigo Penso sabendo que eu não quero nada, nem eu e Alderay Ela gosta de se iludir, depois que ela aprovou não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho, pra ficar com o Natanzinho, não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorros, ouvinhos descarados Ela não senta, 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 eu no tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros, dos aqueiros descarados Ela não senta, 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 e eu no tchá, tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros, dos aqueiros descarados Ela não senta, 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 eu no tchap, tchap, tchap É que ela gosta dos cachorros, do zagueiro, desse caralho Ela não senta, vai ser de eu no tchap, tchap, tchap Vou quer sentar pro Natanzinho Senta aí novinha, no pelo feitosa, meu patrão Bota aparecendo aí pro Natanzinho, vai daqui Júnior Maranhão, Júnior Maranhão É o Natanzinho falando de amor É sentimento Te amo, mas ainda aguardo É sentimentos E uma mistura de arrependimento Se a gente voltar É pedir pra chorar E essa lágrima eu não vou derramar Se você não fosse de lua Se tivesse palavra, vergonha na cara A gente até tentava Mas você vive uma vida maluca Tu até sabe amar, tu sabe apaixonar Mas quando quer machucar Eu tô dando adeus Isso que é foda Me namora, me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Não sou idiota Me namora hoje e amanhã Me desnamora É o Natanzinho Falando de amor Você guarda ressentimento, vida? Ah, se você não fosse de lua Se tivesse palavra, vergonha na cara A gente até tentava Mas você vive uma vida maluca Tu até sabe amar, tu sabe apaixonar Mas quando quer machucar Eu tô dando adeus Isso que é foda Isso que é foda Me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Não sou idiota Me namora hoje e amanhã Me desnamora Se eu não tocar seu coração com essa música Nenhuma mais toca, vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o Natanzinho Chega e dá pra, tô preparado pro desmatê-lo É pro desmatê-lo É o Natanzinho Eu chamei a galera pra curtir comigo E foi uma vibe surreal Tá foda O desmatê-lo total Fora do normal Bora enlouquecer E o couro vai comer E vai ter de novo Desmatê-lo com Natanzinho Quem quiser pode vir Porque vai ser assim Desmatê-lo total Fora do normal Bora enlouquecer E bota lá pra fuder Oh, 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 oh É o Natanzinho É o Natanzinho E o desmatê-lo Chama a galera A tempo desmatê-lo É o desmatê-lo O Natanzinho Eu chamei a galera pra curtir comigo E foi uma vibe surreal Tá foda Vai Desmatê-lo total Fora do normal Bora enlouquecer E o couro vai comer E vai ter de novo E vai ter de novo Desmatê-lo com o Natanzinho Quem quiser pode vir Porque vai ser assim Desmatê-lo total Fora do normal Bora enlouquecer E o couro vai comer Oh, 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 oh O Natanzinho Alô, junho, alô, tá meu Pix-Pet A melhor do Brasil O Natanzinho A Pix-Pet Oh, 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 oh Vai desmatê-lo Vai com o desmatê-lo Vem pro desmatê-lo Vai pro desmatê-lo É a galera Indo pro desmatê-lo Desmatê-lo total É o Natanzinho E o ferrinha no arrocha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde Eu vou, você vai Não tente ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece E o outro, sou, sou Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não ter fazer a troca errada Trocar o amor da vida pela revelada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balar E voltar na balada Cuidado pra não querer todo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que você vai que você não me acha Oh, Júnior entire O Júnior é O Júnior é o Natanzinho E o Ferinha no arrocha Um tempo é embora e o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece, outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh, 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 oh oh Arró seco, lá transinha Ah, Natanzinho falando de amor As lágrimas vem e fala Você me dizia que a gente combinava Mas era de outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir, me deixar Eu sofri demais porque já tinha um sentimento E por um tempo que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi arriscar Foi legal, a gente foi se conhecendo Nada mal, e logo foi se entendendo Percebi que ele foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa com você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei que vai voltar E desprezando só quem gosta de mim Foi legal, a gente foi se conhecendo Eu cantando, eu Daniel trajando, só bebendo Eu percebi que ele foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi mudando Mas o meu coração não quis se entregar Pedro Feitosa Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa com você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei que vai voltar E desprezando só quem gosta de mim Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa com você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei que vai voltar E desprezando só quem gosta de mim Natanzinho falando de amor Natanzinho Fica tranquila que eu vou deixar se terminar Mas antes disso eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que vá dar saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desses que espera sem beijar Eu não sou desses que usa a cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não é dessa o coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desses que implora pra voltar Eu não sou desses que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não é dessa o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Alô Assisinho, meu prefeito O Assisinho Pixpatch, a melhor do Brasil Alô Juninho Cadê ozinho Com vocês, meu amor? Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desses que espera pra beijar Eu não sou desses que usa a cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E não é dessa o coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim E aí A gente tá namorando ou não? É um Natan É um Natan Senhor Falando de amor Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É fora Sabe que a gente é só um ex casal agora Mas nunca quis ser Vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não É fora Sabe que a gente é só um ex casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito Do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É fora Sabe que a gente é só um ex casal agora Mas nunca quis ser Vai ser a ex do meu coração Namorando ou não Namorando ou não É fora Sabe que a gente é só um ex casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É foda esse lindas novinha Eita lindas namorando ou não É o Assisinho Fala meu prefeito e cheiro Ai Assisinho É foda essa É foda esse lindas no meio Se inscreva. Se inscreva.